Se vê fazendo da estrada, maior pra quem vai sozinho Às vezes sem se dar conta, rega o atalho da estrada E às vezes por quase nada, se perde da própria luz Mas é preciso tenência e a decisão de terido Porque a vida tem sentidos de encruzilhada e de cru Mas é preciso tenência e a decisão de terido Porque a vida tem sentidos de encruzilhada e de cru Um dia a vida da gente Pega o rumo e encordoa E deixa de andar à toa, sem ter rincão nem querência Guarda saudades pra sempre Porque a estrada não termina É isso que a vida ensina E a gente chama experiência Cruza por grotas de mato, nas canhadas do destino Sem nunca perder o tino De seguir o melhor caminho Descansa em sombras tranquilas, de cronilhas copadas Se refazendo da estrada, maior pra quem vai sozinho Se refazendo da estrada, maior pra quem vai sozinho Às vezes sem se dar conta Erra o atalho da estrada E às vezes por quase nada Se perde da própria luz Mas é preciso tenência e a decisão de terido Porque a vida tem sentidos de encruzilhada e de cru Mas é preciso tenência e a decisão de terido Porque a vida tem sentidos de encruzilhada e de cru Um dia a vida da gente Aprende o rumo e se vai Um dia a vida da gente Obrigado No próximo bloco Você assiste entrevistas com jurados E músicos, compositores das músicas campeãs do festival Voltamos a apresentar TVE nos festivais Com a 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel E estamos aqui com os músicos e compositores Que fazem parte da comissão julgadora deste festival O Igor Silveira, Volmir Coelho, o Lambari e o Luciano Maia Mas eu vou conversar primeiramente contigo, Lambari E perguntar da importância deste festival Em especial a Estancinha Que é a local, acontece revelações E fala sobre isso É de suma importância, né, gringo A Estancinha Porque eu considero ela como um grande laboratório Para os novos compositores, novos músicos, né Um dia a gente vai parar, né E a gente tem que deixar esse legado nas mãos de alguém E esse é o grande laboratório É a grande oportunidade que eles têm de mostrar A música deles A música do local E são esses que vão seguir com essa história Daqui a um tempo mais, né E por isso que eu acho que é de extrema importância este festival Tu acha que estão surgindo Novos talentos dentro dessa oportunidade Estão grandes músicos Uma gurizada tocando muito aí Bons poetas E eu acho que a gente está muito bem servido Para a minha preocupação, que eu sempre tive Com quem vai seguir com essa história Eu já estou bem mais tranquilo hoje Columir As músicas que vieram para o festival São de estilos diferentes Linhas diferentes Fala sobre isso Exatamente A Estância tem essa oportunidade Essa característica da linha campeira Mas não exatamente a linha campeira Aquela lá Que também tem Mas também dá essa oportunidade Para o trabalho mais aberto Então essa é a característica da Estância E eu acho muito interessante isso, né Porque a música está avançando Então a Estância, no meu ponto de vista É isso aí Essa cara, essa característica que tem aí Igor Silveira Compositor, jurado aqui da Estância Fala sobre as poesias que estão aqui no festival Como é que tu está vendo esse ano? Olha, a gente viu bastante trabalhos e triagem Um compromisso com a verdade A gente se preocupou em priorizar A verdade, a veracidade da música gaúcha Principalmente quando pega o enfoque campeiro Músicas que falam realmente do que acontece Dentro de um cotidiano campeiro Dentro da passagem do ser humano Dentro de um cotidiano de campo Coisas que realmente acontecem Contadas de uma forma poética A gente priorizou bastante isso E conseguiu belos trabalhos Luciano Maia Você na qualidade de instrumentista, acordeonista, cantor, compositor Como está vendo as melodias, os arranjos deste festival? Eu enxergo um crescimento muito grande Como foi comentado antes, os festivais são laboratórios Então, como a gente tem a oportunidade de ter esse laboratório Que acontece todo final de semana em todo o Rio Grande do Sul Isso evoluiu muito nos últimos tempos E principalmente aqui em São Gabriel Onde o pessoal prima pela qualidade Porque é um grande festival A gente viu nessas noites de apresentação Uma qualidade muito grande E um crescimento Tanto da gurizada que vem da estancinha Dos intérpretes também Dos compositores, melodistas E dos instrumentistas também Agradecemos esta bela comissão de jurados Que vieram avaliar este grandioso festival E agora vamos seguir com mais músicas Da 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel Um, dois, três, quatro Um rigor de inverno Antes nunca visto E um solzito baio Desbordando a cor Até nem parece Que um tempo assim Clareou pra mim E me trouxe uma flor Uma luz brilhante Iluminou a casa Aqueceu o inverno Espantou o frio E o meu coração Que já andava alegre Nunca mais na vida Sentiu-se vazio A luz da minha vida A luz da minha vida Que enfeitou o meu mundo Paixão eterna Paixão eterna Que um homem precisa Que vai denunciando Minha emoção Quando pronuncio O teu nome Luísa Que amor tão forte Que amor tão forte A luz da minha vida Que amor tão forte E a luz da minha vida 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 O que o destino O que o destino quis O teu nome O teu nome Luísa A luz da minha vida A luz da minha vida Que enfeitou o mundo Paixão eterna Que um homem precisa E vai denunciar E vai denunciando Minha emoção Quando pronuncio O teu nome Luísa 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 O que é pra você Vencer a Estancinha? Antônio Grigo Eu posso dizer assim Eu tô De verosmente Gratificado Porque a gente Ganhar Na terra da gente Ganhar A fase Local A gente que participa De festivais De festivais Por aí fora A gente sempre Tá levando O nome da cidade Da nossa terra Com muito orgulho Então assim A gente chegar Na nossa terra E apresentar O nosso trabalho Pro público E eu sempre Costumo dizer assim Quando O público gostar Da obra Que a gente faz Do trabalho Que a gente faz Essa É o melhor É o melhor troféu Que a gente pode ganhar É o público É o reconhecimento Do público Então assim O público todo satisfeito Reconhecido Aplaudindo Chegando pra gente E dizendo Bah A obra de vocês Foram boa Muito boa Uma excelente música Isso aí já é Gratificação Já é O melhor Então a gente Conquistando A premiação física É melhor ainda É melhor ainda